Estamos de volta, meu povo! Estamos de volta aqui no nosso estúdio, no nosso habitat natural, depois de uma viagem romântica desse canal, do dono desse canal. Tô chegando aqui depois de nove horas de viagem de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, até Niterói, né? Mas a partir dessa terça-feira a gente volta à produção de conteúdo normal, a gente volta a entregar aquele conteúdo seis da manhã, depois live às onze, então acompanha aqui o canal Três Pontos, tem informação legal pra live das onze da manhã, falando sobre o centenário do clube, algumas informações de bastidores sobre as movimentações iniciais envolvendo o centenário do clube, um centenário muito aguardado por Mário Celso Petralha, um centenário muito aguardado pela torcida do Atlético, e um centenário que a gente ainda não sabe qual vai ser. Um centenário de algumas indefinições, mas na live a gente consegue desenvolver melhor. Espero vocês, dez e quarenta e cinco, dez e cinquenta, onze horas, onze e cinco, a gente vai ver, beleza, pessoal? Mas vamos falar sobre o que vem acontecendo com o Atlético nesses últimos jogos, sobre o que vem acontecendo com o Atlético, do Wesley Carvalho, pelo menos a minha opinião, e eu quero saber a opinião de vocês, comentem, deixem um like, se inscrevam no canal, a participação de vocês é fundamental, lembrando que a KTO patrocina esse conteúdo, a KTO é uma parceiraça do canal, a melhor casa de apostas do Brasil, a que mais cresce, e eu convido toda a comunidade do canal Três Pontos a se inscrever na KTO com o código Três Pontos, mas falar agora sobre o Atlético... Eu passei o dia inteiro no ônibus e eu pensei muito, e eu tentei fazer alguma sequência assim, sabe? De dezoito para dezenove, talvez os dois anos em sequência mais bem-sucedidos do Atlético, quando você faz um balanço envolvendo desempenho e resultado, o que você teve? Você teve uma sequência, em dezoito o goleiro era o Santos, em dezenove o goleiro era o Santos, em vinte, vamos voltar, em dezoito o lateral-direito era o Jonathan, em dezenove começou com o Jonathan, depois se tornou o Kelvin com passagem pelo Madison, mas a base estava ali, Léo Pereira estava em dezoito, estava em dezenove, aí você teve o Márcio Azevedo em dezenove, mas o Lodi tem ali metade da temporada, que também esteve em dezoito, aí em dezenove você tem o Wellington, que esteve em dezoito, o Bruno em dezenove, que esteve em dezoito, o Lúcio, sabe? Na frente o Rony, que chegou numa reta final, mas esteve presente, o Nicão esteve presente, isso porque você teve saídas importantes de dezoito para dezenove, mas você teve uma manutenção, e uma manutenção principalmente do Thiago Nunes, naquele momento, isso talvez explique porque a torcida do Atlético grita o nome do Thiago Nunes até hoje. Dezenove para vinte, o que que ficou? Basicamente nada, talvez a maior reformulação dos últimos anos, sabe? Daí você teve uma ruptura gigantesca. Vinte para vinte e um, você está falando vinte e um ano de título. Vinte, a gente termina bem com o trabalho do Paulo Autori, o trabalho do Bernardo Franco, o trabalho do Antônio Oliveira, em vinte e um é um ano de título, porque você tem uma sequência de trabalho. Vinte e um para vinte e dois, o Alberto termina o ano, você tem uma ruptura, novamente, mas você tem um grupo que precisava de pouco para competir. Uma mentalidade vencedora muito forte, e um grupo que estava acostumado a competir. Filipão chegou e se encontrou com esse grupo. Conseguiu motivar esse grupo durante um tempo, e esse grupo, ele teve uma campanha muito acima da média, em relação ao que ele entregou, em relação ao que se esperava dele, que foi a final da Libertadores. Não era óbvio que o Atlético chegaria na final da Libertadores. E por que eu estou fazendo essa linha do tempo? Vocês vão entender agora. Vinte e dois para vinte e três, querendo ou não, você tinha uma permanência. permanência, permanência da comissão de Luiz Felipe Escolari, muito na posição e na imagem de Paulo Turra. O que acabou rolando? Ali no meio da temporada, os dois saíram, e você não teve, basicamente, nenhuma herança para passar do trabalho. O que dá para perceber? Dezoito é um ano acima da média. Dezoito é claramente um ano acima da média. Mas dezenove e vinte e um são anos que você tem uma construção e essa construção, ela leva a um título relevante. Ah, é o ponto fundamental para o título relevante? Não sei, mas eu considero um ponto importante. A gente está novamente caminhando para uma reta final de temporada, que seria de dois mil e vinte e três para dois mil e vinte e quatro. E o que se mais pede é que se destrua novamente parte do castelinho que vem sendo montado e recomece. O Atlético, ele precisou recomeçar algumas vezes. Foi necessário que ele recomeçasse algumas vezes. E dentro desses recomeços, talvez o do Filipão tenha sido o mais expressivo, mas o mais inexplicável. E a gente não pode ficar numa tentativa e erro até a gente encontrar um treinador que entregue o inexplicável novamente. O Atlético não é um clube que se valoriza tanto pela capacidade de se organizar, tanto pela capacidade de gerir. Então, a impressão que eu tenho é quando esse trabalho do Wesley Carvalho começou, ele não tinha nada, era um terreno vazio. Podia ter até um buraco, mas não tinha nenhuma sementinha. Sementinha tática, sementinha de jogadores potencializados, sementinha de ideia de jogo, sementinha de uma boa relação interna. Essa questão da boa relação interna, eu acho fundamental. Porque cada vez mais eu vejo nas redes sociais comentários de ah, é tudo tranquilo no CT do Caju. Não vamos alimentar movimentos bruscos. Não vamos incentivar movimentos bruscos. Óbvio que existe pressão no Atlético. Óbvio que existe pressão pro Atlético melhorar. Não precisa atacar jogador, não precisa cobrar na porta do CT, não precisa gerar medo. O que acontece no Atlético é o que deveria acontecer em qualquer clube. E cada vez se cobra mais internamente, tá? Isso é informação. Então, eu tenho muito esse olhar de receio pra quem cobra. Ah, o Atlético tem que ter pressão. O Atlético tem que ter protesto na porta. Eu não sei se é por aí. Mas a impressão que eu tenho é que a falta dessas sementinhas provenientes do trabalho do Turra, a falta dessas sementinhas provenientes do trabalho do Filipão, hoje fazem o Wesley plantar essas sementinhas. E desculpa, você pode estar puto com o Wesley. Eu entendo que você esteja puto com o Wesley. Venderam, principalmente depois da final da Libertadores, e talvez até eu tenha culpa nisso, que o Atlético, ele poderia ser um clube dominante. Nem em 18, nem em 19, que a boa parte da torcida do Atlético considera os melhores anos, o Atlético, ele foi um clube dominante. O Atlético, ele sempre se caracterizou por ser um clube de disputa. sempre se caracterizou por ser um clube de competitividade, não de dominância. É diferente. E daqui pra frente, o Atlético talvez precise recuperar um pouco dessa competitividade que possa ter ficado ao longo do tempo. Mas o Atlético, ele precisava dessa desacelerada pra que essas plantinhas, elas fossem... pra que essas sementes, elas fossem plantadas pra gerar plantinhas. O Thiago, de 18 pra 19, plantou sementes, o que acabou gerando plantinhas. O Thiago faz um 2018 impressionante. Assim, talvez seja o grande ano desse Atlético nas últimas temporadas, porque é o primeiro ano de título. Mas, não é normal. O normal, o que aconteceu em 2020, uma reta final onde o Atlético entendeu que, querendo ou não, conseguia fazer um bom trabalho ali e plantou algo pra 2021. Tanto que é muito clara a influência do Alto Ruri, é muito clara a influência do Antônio no título da Sul-Americana. Então, assim, a minha impressão é num cenário infértil, num terreno infértil, não vai nascer nada. Alguém vai precisar plantar. E esse alguém tá sendo o Wesley Carvalho. O Atlético contra o Fluminense, até ter um jogador expulso, tava melhor. Tava conseguindo pressionar, tava conseguindo roubar a bola no campo de ataque, tinha uma ideia de jogo, tava organizado. Como esteve durante vários e 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 vários jogos. talvez a melhora tática ela ainda seja insuficiente, talvez a melhora técnica ainda seja insuficiente pra que a gente possa ver um Atlético ganhando mais jogos, se estabelecendo no G4, chegando numa parte mais alta da tabela que a gente acredita que o Atlético tem condição e o Atlético ele mostra que ele tem condição. Só que eu acho que a gente tá vendo as coisas de uma perspectiva errada. Ou eu, pelo menos, vejo as coisas de uma perspectiva diferente, porque eu não quero botar eu numa posição professoral. E que perspectiva diferente é essa? Eu não acho que o Wesley Carvalho é o motivo por a gente perder os resultados. Eu acho que o Wesley Carvalho é o motivo por a gente conseguir construir durante muito tempo os resultados. A gente tem ali, na maioria dos jogos, pelo menos 70 minutos em vitória. E eu acho que isso é muito mais responsabilidade do Wesley, que deu uma cara ao time, que deu um padrão ao time, que organizou a equipe, que faz a equipe atacar melhor, que faz a equipe ter mais constância do que é responsabilidade à perda dos resultados. Porque eu acho que a perda dos resultados cada jogo tem um motivo. E talvez o Atlético ele não venha conseguindo controlar os fatores que o jogo ele acaba impondo em um modo mais aleatório. E eu acho que em alguns outros momentos o Atlético ele acaba perdendo o timing onde ele é dominante, o Atlético acaba perdendo o timing onde ele é melhor na partida. mas o que eu acho que está acontecendo no final das contas é que a gente está num momento de plantio. A gente está num momento de depois de muito tempo ter encontrado um terreno vazio. E foi uma surpresa. A saída do Filipão foi uma surpresa e a falta dessa herança que o Filipão deixou foi uma surpresa. Só que agora a gente precisa desse momento de calma. O produtor agrícola já que a gente está nessa analogia ele não rende o ano inteiro. Se você vê o produtor de frutas de legumes de verdura até mesmo de carne ele não rende o ano inteiro. Porque ele tem um momento que ele precisa preparar o terreno tem um momento que ele precisa acomodar todo mundo ali. O Atlético ele está preparando o terreno dele. Está preparando o terreno eu tenho certeza para voltar mais forte. e eu sei que talvez eu seja uma voz meio única nesse sentido. Talvez eu seja uma voz meio solitária nesse sentido. Mas eu tento convidar vocês para pensar nessa perspectiva e eu trago esse recorte histórico dos anos que antecederam os anos de título. A manutenção a confiança no trabalho a sequência ao trabalho a capacidade de apostar no longo prazo eu acho que sempre foi muito importante no futebol como um todo mas também sempre muito importante no Atlético. Preocupa eu não vou dizer que não preocupa eu estou preocupado essa perda desses pontos pode realmente afastar o Atlético da Libertadores em um ano muito relevante em um ano muito expressivo em um ano muito importante mas eu não quero mais ruptura eu não quero destruir novamente eu quero continuar construindo eu acredito no longo prazo eu acredito que esse castelo pode ficar maior e principalmente mais sólido eu acredito nas ideias eu acredito na relação jogadores treinador eu acredito que um clube de futebol hoje tem que funcionar como Atlético funciona em vários aspectos em outros nem tanto existem defeitos existem brechas no elenco existem brechas na nossa diretoria mas não é causando mais brechas que a gente vai consertar as brechas que já existem então assim eu trago essas reflexões sabe mas o que eu acredito que esteja acontecendo no Atlético é isso é um momento muito mais de sequência do que de ruptura porque a ruptura ela acabou de existir e a ruptura ela não foi saudável em nenhum aspecto se a gente ficar rompendo 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 derrubando o castelo derrubando o castelo derrubando o castelo a gente nunca vai ter um castelo intenso e não é porque antigamente um construiu o castelo que ele vai voltar e construir de novo e olha que eu nem sou tão contra a volta do Thiago Nunes mas eu tenho muito medo o que pode significar a volta do Thiago Nunes eu gosto do respaldo que ele tem em relação à torcida mas eu tenho muito medo do que pode significar a volta do Thiago apesar de achar o técnico ideal talvez pro centenário é difícil o momento é difícil o momento não é fácil mas eu não consigo olhar pro que é feito apesar da frustração intensa imensa dos resultados isso é cético isso é cético repito a vitória contra o Vasco a vitória contra o Botafogo a vitória contra o Goiás a vitória contra o Fortaleza a vitória contra o Esporte a vitória contra o Bragantino o empate contra o São Paulo o empate contra o Inter a vitória contra o Flamengo a derrota contra o Grêmio e outras naquele segundo turno de 2020 fizeram um atlete campeão e eu acho que o que vai acontecer nesses seis meses pra frente vão dizer muito sobre o Centenário e eu não falo sobre classificação de Libertadores eu falo sobre ideia de jogo eu falo sobre sequência de jogadores eu falo sobre trabalho é isso que eu quero ver no ano seguinte reflexo do trabalho que foi feito no ano anterior porque começar um trabalho a cada ano repito a questão de desboronar o Castelinho vai ser muito nocivo pro Atlético vai ser muito 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 nocivo pro Atlético e aí vai ser muito